Eu ia complementar, isso que a Ellen está colocando, eu acho que é um desafio constante para quem começa a trabalhar com dor, para esses estudantes, para esse público que a gente está formando, porque eles querem uma receita ainda, e essa receita não existe, a gente sabe, e essa sensibilidade que a Ellen teve, e que muitas vezes a gente precisa ter, intervir ali junto com os membros, eles estão adquirindo ainda, eles estão nesse processo de formação, e eles querem fazer o protocolo às vezes fechadinho, e a gente constantemente assiste, apoia esses meninos, para que eles entendam que eles precisam entrar no mundo do paciente, como ela deu esse exemplo agora. Nós tivemos um outro caso, que foi uma senhora que tinha dor no joelho, ela tinha muita crença sobre a necessidade da cirurgia, e a equipe fez um trabalho maravilhoso, ela estava indo super bem, ela estava desenvolvendo habilidades, ela gostava de jogar vôlei, então ela estava desenvolvendo habilidades que ela nem imaginava que ela ia retomar, e ela continuava com a crença de que a cirurgia seria a última questão, a última esperança dela, ainda que o nível de dor dela era muito baixo, ela chegava com pouca dor, saia com quase nada, e os meninos já estavam assim, desistindo, né? E aí, de repente, virou uma chave na cabeça dela, e ela entendeu que ela não precisava mais da cirurgia, e os meninos ficaram se perguntando, gente, o que aconteceu? Como assim? Por quê? Talvez um pouco até descrente do próprio trabalho que eles tinham feito ao longo de todo esse percurso dela, e por muitas vezes a gente precisa colocar isso na mesa para eles, olha, vocês ajudaram, vocês fizeram esse papel, claro, é o trunco do paciente, é o mérito do paciente, mas eu preciso reforçar aqui que o nosso foco ainda é pedagógico também, né? Então, a gente precisa devolver para eles a importância deles estarem conduzindo esse tratamento centrado no indivíduo. Obrigado.